salve salve rapaziada aqui do canal panteon bgx sejam todos bem-vindos a mais uma live de source of madness é isso aí pessoal estamos aqui eu acho no décimo quarto décimo quinto dia e já temos uma pedrinha azul ali fora o pau é isso aí galera sejam bem-vindos para este guia tutorial esse sofrimento essa crucificação que é jogar source of madness cara tá pauleira demais na hora que passa tá mais difícil eu não sei o que eu faço mas né lembrando que eu falei no lugar eu não sei aonde é eu não sei se agora vem chefe que vem beleza eu posso dizer que a primeira vez que eu vou jogar essa nova parte de nova fase e o meu set está assim grande anel de bola de fogo tá normalzinho primeirinho o anel de sangue 4 muito bom tá eu tô aqui com o dispositivo arcano 3 em uma maçã arcana 4 a fase nova é a fase no gelo platô de lengy legal e esse aqui eu não conheço não fala aí pessoal vou tá deixando uma super dica aqui para vocês nessa fase diferente de todas as outras você fica congelando essa pedra amarela e serve para curar você do dano do frio então o personagem conforme ele anda nessa fase ele vai congelando e tomando dano toda vez que você encosta nessa pedra aí você cura do dano do frio beleza segue essa dica aí que não tem erro valeu é nóis está contaminado o que é que é sobre esse mundo do outro é isso eu não entendo os filminhos desse jogo eu acho que se relaxa esses negócios de gelo aí morre né pelo jeito adeus bicho não tem bicho se eu não peguei ai ai eu nem peguei nem piquei o nele que eu vou passar Isso aí deu um suco meu, o que é que eu falo? Caramba! Viu que me deu? Viu que me deu? Caramba, eu perdi bastante vida pra ele, cara. Deu em nada, meu. Caramba, ele tá congelando bem eu, hein. Que da hora. Que forte, cara. Quanta vida ele tem. Matei. Mas, rapaz, que susto, meu. Ai, que sofrimento. Bolha Arcana 5. Caramba, mano. Que susto esse bicho me deu, velho. Que susto vai pegar o baúzinho mó suave. Ó, esse bicho que deu metade da minha vida, cara. Também que eu tô com o levo de sangue, eu vou tentar recuperar. Vamos ver o que que ele deixou. Guardião Arcana 3. Eu tô com 4 aí, né. Não, não. Tô com a massa Arcana. Não, não. Guardião. 8% de vida. E aqui, uma bolha de escudo. Dispositivo de bambu. Cara, tanto de vida que eu perdi pra pegar sócio que ele tem aí, não valeu a pena, não. Nossa, que bicho aleatório, velho. Que susto. Caramba, velho. Que susto tá vindo na surpresa agora, velho. Caramba, velho. Me encaixataram aqui, mano. Vou ter que usar poção, velho. Então, o tiro que usar poção, galera. Você tá certo? eu tô correndo aqui passando, nossa, olha que a gente tá me acertando, caramba, velho, eu vi que ele tá passando, né, eu vi a posição correndo, ainda já perdi metade da vida, caramba, que fácil, pauleira, velho. Ah, o cara vai me acertando, o que que tá me acertando? O que que é isso, tá me acertando? Tô congelando, o que que é? Não vai parar nunca? Caramba, que lixo, velho, tô sugando a minha vida e não para mais. Ah, não vai parar mais, pra sempre? Caramba, velho, que porcaria. Olha lá, caramba, que fase pauleira, velho. Por que que tem um balamento de dano aqui, cara? Que é uma bola de fogo. Caramba, cara, como que eu vou passar essa fase aqui? Por que que tem um balamento de congelamento aqui, não para mais, cara? Tem que comprar alguma coisa pra resistência frio. Olha lá, ó. Cara do céu. Cara do céu. Olha aí, desse jeito que foi morrer, agora parou. Agora se é pra baixo ou é pra cima, eu já não sei, hein. Aí tá congelando de novo, cara. Caramba, que negócio não para, velho. Tem que construir isso aqui, velho. Ah, não acredito, velho. Cara, que droga, tudo do jogo, velho. Mano, não estou acreditando que vou ter que usar já a segunda posição no jogo, velho. Vamos ativitar, velho. E obrigado a usar a segunda posição, já, velho. Nossa, ainda bem que tá vendinho aqui, velho. Caramba, mano. Eu já usei duas poções, velho. Estou desacreditado dessa fase. Olha lá, tá tudo me congelando, velho. Olha lá, tá tudo me congelando, velho. Olha lá, pelo que eu tô entendendo. Aí, ó. Tem umas pedrinhas de fogo aqui, ó. Tá vendo? Agora essa pedrinha aqui, ó. Chegando na pedra aqui, para de congelar. É o que eu percebi, tá? Não é a certeza, mas chegando nessa pedrinha aqui, ó. Para de congelar. Ó, tem um portalzinho aqui. Talvez eu entre, mas... Nossa, cara, gastei duas poções já. Que causa pauleira, velho. Bom, já sei que tem que ter coisa para resistência ou frio, né? É, vem ter equipamento aqui. Agora que é para o cara tá aqui, para o cara me curar, não tá. Olha aqui, desgraça. Então, vamos lá. Vamos ver esse anel aqui. Anel de bola de fogo, sim. Câncer da elétrica, velocidade, reação de espera, velocidade de projeto. Ixi, e aí, isso é melhor que o meu que eu tô usando aqui. Eu não sei se eu ponho no lugar desse de sangue. Acho que eu vou pôr no lugar desse de sangue aqui. Porque o sangue não tá curando mais nada, bicho. Mas mesmo assim, eu vou manter de sangue aqui, para alguma hora recuperar alguma coisinha. Eu vou vender esses aqui, já tem uma grana acumulada. Cara, precisa de coisa que dê resistência ao frio. 157 de vida. Resistência à natureza. Vamos ver aqui. Resistência ao frio, 40%. Mais 40, né? Não 40%. Propição de bambu. Então, esse aqui é o melhor, né? Resistência ao frio. Cara. E mais 21 de resistência ao frio. Então, fica com 61 de resistência ao frio. Resistência ao fogo. Causa um resfriamento de certa resistência à natureza. Cara, acho que vai ter que ser esse aqui mesmo. É muito dano de frio, cara, na fase. É um absurdo. Lendário. É um absurdo. Sim, aquela resistência à natureza. Resistência à natureza. 8% de vida. Dano elétrico. Dano de frio, dano de fogo. Olha aqui, 15% da lhe flambo. Está bom, hein? Ah, escudo 8% na vida Vamos ver se Nossa, cara 250 de vida Mais 50, dá 300 Mais 30, puta merda Esse aqui é muito bom, hein Ele não me dá resistência no frio Mas olha o tanto de vida que vai dar isso aí, cara Mano do céu, vai triplicar minha vida, eu acho Eu acho que eu vou pegar esse Melhor que a resistência no frio Melhor não é, mas Cara, esse aqui não tem como se não pegar ele, cara É muito bom Só que eu preciso de alguma coisa A resistência no frio, cara Porque eu tô tomando um dano violento Bom, mas eu vou aumentar a vida aqui Eu acho que vai melhorar Cara, tá 193, né 302 o total Vamos ver agora Caramba, o cara ficou 557 Que extremo Vamos ver essas pedrinhas aqui, ó 6% de vida Mais 12 6% de vida E esse aqui, dano de fogo Tem uma aqui que é 8, né 8% de vida e dano natural Resistência na natureza E uma aqui que é 8% Vai dano eletro Então eu tenho 16,26% Cara, acho que eu vou deixar essa aqui Ó, vou pegar a clave e 8% ali Porque 8%, 2% da maia aqui é Acho que faz diferença, né Não, não, também Vamos dar uma olhada no outro aqui Mas eu precisava de essa existência Eu frio 20% 20% Essa marca Esse Arcano 5 aqui tá legal, hein É que o meu ali A minha massa dá 8% de vida, né Não dá pra trocar item de vida, cara Isso que é foda Cara, as pedrinhas aqui As pedrinhas não tá legal, né As pedrinhas não tão Um bagulho legal Assim que eu falo pra vocês Nossa, tá legal Não tá muito legal não As pedrinhas, não Vamos ver aqui, então 6% e 12% de vida Resistência cinética Dano elétrico Beleza, 6% Mas aí eu vou compensar com uma de 8 Mas 1% Isso aí, ó 10% Daria 50 Então 1% é 5 Seria 10 Mas aqui ele já tá dando 10, ó Então tá 12, dá na mesma quase Caramba, o que que é isso aqui, velho O bagulho foi ver Olha o canal de dano de fogo Melhor que o meu, olha É, eu tô vendo que as bolinhas tá dando Tem outro de sangue aqui Bem melhor que o meu, ó Olha, esse aqui de sangue é violenta, hein Suga 8 de vida, cara Muito bom Comparado com o meu aqui, ó Não pensaria pegar ele Mas eu vou economizar Pegar umas pedrinhas boas Resistência ao arcano Cara, precisa de resistência Uma pedrinha com resistência Eu fui Não teve uma pedrinha Eu vou manter assim mesmo, galera Caramba, o cara Usava agora do cara pra curar aqui Não tem Que fase pauleira, velho Então fica a dica, pessoal Congelou? Para nesse negócio amarelo aqui Que descongela Tô zerado na poção Não vou entrar nesse lugar aqui, não Vou passar Aí, ó Por exemplo, aqui Dá pra recuperar um pouco de vida Aí, ó Recuperou um pouquinho Olha lá Tá congelando, cara Aí você vem nesse negócio aqui Você viu Começou a congelar o personagem É por causa do ambiente Do lugar Ele congela sozinho A desgraça Não tem mais nada pra cá Ah, tem bicho ali, ó Tem sempre que ficar voltando nessa pedrinha aqui, ó De fogo Nossa, velho Ele explode no final Desgraçado, cara Olha a pedrinha Acompanha a pedrinha Não deixa congelar, entendeu? Demorei pra aprender isso, hein? Acompanha a pedrinha Eu vou usar o anel pra curar um pouco de vida Nossa, tá um bicho atrás de mim Nem sei se tá compensando Porque daí ele começa a congelar, cara É uma lança de uma coisa Não dá tempo de recuperar a vida, velho Mas vocês entenderam, né? Ele começa a congelar Você parando a pedrinha de fogo Acabei de aprender isso, tá, pessoal? Não sabia também, não Aprendi agora Então, ó Parte de uma pedrinha de fogo pra outra Tá congelando já Olha, ó Congelou, congelou Vai na pedrinha, vai na pedrinha Vou pegar um item aqui Depois eu dou uma olhada onde fez O que eu tô pegando, tá, pessoal? Foi assim, ó Batalha com os caras Parando essa pedra aqui E pegando os itens Pedra amarela ali O fogo, entendeu? Aquilo vai deixar você não congelar Aí, eu tô congelando Aí, parei na pedrinha Caramba Mesmo assim a vida tá rápida Falando muito a vida Pô, mas em tecnicinha pra quê, velho? Tem nada Não tem nada, cara Perda de tempo Perda de vida, principalmente, né? Ó, tenta descer o mais rápido que conseguiu Vai ficar na pedrinha ali É o ambiente que tá congelando o personagem Só pra vocês entenderem Cara, eu vou pôr um pouco a mel da vida Fazer o que eu consigo Milagrosamente Recuperar alguma coisa Ó, peguei esse anel lance elétrica E esse outro guardião aqui Vamos ver se eu consigo recuperar alguma vidinha Ah, acertou eu, velho Nossa, mano Tem mais negócios pra tu faço Que raio aí que fica Que raio aí Ah, né? Valeu, paulia, né? Estou tentando recuperar um pouco a vida aqui com a Mel, mas está complicado Estou tentando recuperar um pouco a vida, não, também não O caminho pelo que estou vendo é para a direita Estou tentando recuperar um pouco a vida e a gente tem que ter uma espelho para tirar a vida apenas Não, não é? Não, não é? Não, não é? Está indo e voltando para o fogo Caramba, é um atrás do outro Eu dei muita vida lá congelando, mas eu não sabia que era só chegar perto desse fogo Agora que isso vem para cima É, se ele está abaixo não dá Mas simplesmente não tem nada para cá, andei à toa Que desgraça Bom, bom Além de se preocupar com bicho, a gente vai se preocupar com esses raios agora Eu não vou entrar ali no portal, estou com muita pouca vida para ficar abusando Vou pôr o anel aqui para recuperar um pouquinho de nada Olha, dá para recuperar nesse gelo aqui Dá para recuperar uma vez só Caramba, que fase pauleira Será que tem para trás não Sabia que era bicho doido Ah, eu volto para trás mesmo Estou recuperando um pouquinho, conseguimos recuperar agora 189 Não cabe coisa Ah, eu volto para trás mesmo Passa agora Parece que tanto de vida que estou aqui Um bicho grande desses Olha o bicho! O bicho vazou! Nossa, o bicho vai pegar agora e eu tô fudido! tá conseguindo recuperar bem com o anel aqui, ai que errei, ai deu uma recuperada boa agora eu vou, já que eu recuperei um pouquinho a vida, manter os 300 aqui, ta dando pouco item cara, ou eu não to achando os baús do jogo, mas eu não to procurando nada né não ta dando tempo de continuar aqui tu é porra, renda bastante pessoal então, não to entrando em portal, por isso que Isso tá bem lerdo hein né, tá bom pra recuperar com o anel mesmo Acho que eu vou pôr o anel de volta da vida Já sabe eu consigo recuperar mal uns 5, 6 aí Vai ficar vindo aqui toda hora, já recuperei bem tá, 313 Nossa, olha o bichão Que beleza cara, tava 313 ali agora tô 341 Nossa, tô com uma vontade de entrar aqui cara, não tem poção, não tem nada Eu tenho um monte de item bom, mas não vá véi, a vida tá no limite assim ó É bom que eu tento recuperar um pouco de vida nele né, ó É bom que eu tento recuperar um pouco de vida nele né? Ah, ele trancou eu, velho, puta merda, ele trancou eu, ah, pedrinha aqui, ó, tem mais pedra aqui, ó, não dei pro lado errado Cara, tô conseguindo recuperar, né, minha vida Cara, joguei muito bem, mano Cara, tô recuperando a vida, velho, ai, não deu tempo pra apertar triângulo Pra pegar o manto, puta que bosta Mas do nada a fase, ah, não deu tempo pra pegar o manto, velho Era o manto congelado, não deu tempo pra pegar a fase, terminou É como que eu ia saber, né, galera, que ia terminar ali Ó, beleza, pelo menos deu pra recuperar uma boa parte aí da vida Agora é o seguinte, eu vou fazer em duas partes esse dia aqui Que esse dia tá ficando muito extenso, tá Então não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, tá E compartilhar esse vídeo, faz um comentário aí E falando se esse tutorial, esse dia aqui, tá te ajudando com essas dicas Que eu estou aprendendo e jogando junto com vocês, beleza Então, até a próxima, um abraço e tchau Esse vídeo aqui tem continuação, tá Então não tô salvando Vou só cortar aqui e já continuar o próximo vídeo direto Valeu, até a próxima Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Panteão BGX Quem assistiu o último vídeo Sabe o que eu estou tentando no meio da fase, tá Vou pegar aqui na pauleira mesmo Foi a fase mais simples que eu vi até agora Então, sejam bem-vindos ao canal Vão ser dois vídeos aí, eu imagino Mais de uma hora, né 50 minutos a cada vídeo E começando diferente, né Geralmente eu começo lá no começo do jogo Na abertura e tudo mais Como é uma continuação no meio da fase Não deu pra fazer isso Bom Se inscreve aí no canal, deixa o like, beleza E bora pro play Estamos jogando só esse off-made Se eu não me engano, esse é o dia 14 Por aí, 15, não sei Mas vamos lá É a pauleira Nessa fase, cara É a fase mais comprida Tanto que eu tô dedicando o segundo vídeo Só pra essa fase Caramba Um calma é a fase E os itens, tô lotado Vamos ver o que vale menos É esse aqui, ó Um manto gelado Vamos ver se o negócio da aranha vale mais E o que vale bem mais Bora A gente vai trocando os itens aí Pegando mais caro Cara, eu nunca demorei tanto pra achar a venda Mais de uma hora o que eu ponho na venda Comércio Vai dizer que é o comércio agora A comércio é chafão Bom Que fase super, hiper, mega comprida, velho Eu nunca vi certo que você me bota Tá vendo que o terceiro ou o quinto você me bota, sei lá Olha que estranho que eu olhei a parede, né É meio venenoso, pelo jeito Ó Tá vendo? Tchau vai aqui na água ele é nerdão né vai lá em comparação vida deixa eu cair tudo aqui agora vamos saber se essa coisa é a melhor do que eu já tenho aqui, vou abrir um portalzinho então vamos ver o que vale menos aqui, vamos deixar de lado o que vale menos é esse aqui, esse aranha, 500 e pouco cada um caramba cara, não chegou a vendinha, vou deixar os dois aqui, ver se os dois que estão aqui embaixo valem mais não acho que valem, mas vamos ver então o manto sagrado 8, realmente vale 800 pontos e aqui o dispositivo arcano 8, caramba qual que eu estou usando dele o 3, você está de brincadeira, esse aqui é o 8, 8% de vida 45% de resistência ao arcano, dispositivo arcano 8, eu estou usando dispositivo arcano 3 em comum caramba que salto, vai dar uma melhoria boa na vida, acho que é para mil de vida, vamos ver menos uns 50 de vida vai ganhar, olha lá, para mil de vida, 110 que top esse item ah, vou deixar esse dispositivo aqui, vale 400 então vou pegar esse aqui, que vale 500 então, manto gelado caramba, 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 cadê a vendinha cadê os mercadores, velho, tá cheio de coisa para vender para os caras o planeta I de Ike, cara, será que não passei reto dos mercadores em algum momento, velho o maior caminho que eu não segui né, olha, vou dar uma voltada aqui pessoal, só para ver se eu não perdi a venda vamos ver se eu não perdi a venda vamos ver aqui para cima né, ah lá, está cheio de coisa caramba, cara, mil, mil e 10 de vida caramba, cara, mil, mil e 10 de vida caramba, cara, mil, mil e 10 de vida será que é aqui em cima, venda, velho o número de de放置 é isso né a lateral eu não vou parar para ver estou voltando aqui um pouquinho pessoal porque eu acho que eu perdi ou eu perdi a venda olha só o portal eu devo ter perdido o comércio em algum lugar eu perdi ele saia em algum lugar que eu nunca vou encontrar por isso tem um portal o portal vai perder mais item não adianta se eu não achar a venda não adianta ficar entrando vendeu que eu já tenho para vender nossa tem que voltar muito lá atrás eu tenho que ir embora assim mesmo carregado deixar tudo para trás mesmo a situação não vamos achar a venda eu não vou voltar mais para cá não vou passar logo para a fase deixar ele em baixo eu queria saber onde está venda do mercador olha a caminhada cara vamos sem baço logo né o planeta é o planeta íntimo o caro e nels aí puta fase da hora galera vou tá parando Por aqui, beleza Essa segunda parte aqui Foi até rápido, só pra terminar essa fase aqui Deixa eu curar um pouco aqui Beleza Vou encher a minha poção E o nosso tutorial A gente continua daqui Do Planeta It Beleza pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho E põe o comentário O Bruno, me ajudou muito também Nessa parte, não achei o comércio Achei de coisa pra vender É igual você Achei de coisa que vou vender galera Mas, ó, tô com o set Mais fodido que eu já vi Tá muito forte É isso que vale a pena Beleza Então, deixa o like aí Senta o dedo aí no sininho E obrigado, até a próxima E tchau, valeu por ter ficado E por ter assistido Até o próximo guia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau